O que acontece com as pessoas que fazem regressão e quais os benefícios da terapia de vidas passadas? Mistério, hoje, depois de Chica da Silva. Kodak apresenta a cena do dia. Mas você me pede o que meu coração não pode dar. O que acontece? O coração do que diz o mundo? Kodak Gold Ultra, o filme versátil. Se a realização dos seus sonhos precisa de empréstimo ou financiamento, venha falar com o Banco do Brasil. Você sabe o que quer. Nós sabemos como realizar. ZENIT, há 80 anos, líder em qualidade e tecnologia no mercado norte-americano. Agora é fabricada no Brasil. ZENIT, a melhor imagem até a desligada. Nesta Páscoa, só tem uma coisa mais gostosa do que ganhar ovos. É ganhar dinheiro. Muito dinheiro. Com o Papa Tudo da Páscoa, você pode ganhar até 200 mil. 200 milhões. É, e sabe da maior delícia. Marcando apenas 20, só 20 pontos. Papa Tudo da Páscoa. Experimente você também. Com ele, está muito mais fácil de ganhar. E atenção para uma notícia importante. Casas Bahia aumentam os prazos e baixam os juros. Agora você compra em 13 prestações mensais. Tudo com uma taxa de financiamento de 5% ao mês e nada mais. Vídeo Cassete Toshiba. Quatro cabeças, controle remoto. R$ 50,30 mensais. TV Toshiba. 20 polegadas em flores. Controle remoto. R$ 46,40 mensais. Casas Bahia. Dê adeus à sujeira. A melhor equipe do jornalismo brasileiro reunida para levar até você a informação precisa, a análise ousada e a melhor cobertura dos fatos da semana. Só a Manchete tem os direitos das internacionais Time e Parimat. E traz ainda a cada edição o suplemento Saúde. Ligue agora para 0800 21 30 55 e receba Manchete toda semana em sua casa, pagando apenas três parcelas de R$ 32,90 com o seu cartão de crédito. E você ainda ganha a fita de vídeo Imagens da Terra Santa, uma viagem mística pelos lugares mais sagrados do planeta. Ligue já para 0800 21 30 55 e assine Manchete. Você receberá inteiramente grátis esta incrível fita de vídeo por apenas três parcelas de R$ 32,90 com o seu cartão de crédito. Manchete. A nova imagem da informação. O importante é evitar aglomerações e obedecer ao que o doutor disse. A casa onde tiver algum doente deverá ser fechada e mesmo que tiver alguém são, não poderá sair. Será impossível convencer o Capitão Morto que seu neto será enviado a um convento. Mas... 1 5